Ev Canelas, olá, bem-vindo às Mtalks for All do Festival Mental e bem-vinda também ao Festival Mental em geral, é a primeira vez e estreia nisto, esperemos que mais tarde possas assistir a várias coisas da nossa programação, se calhar este ano, se calhar nos próximos. Queria começar por te fazer uma pergunta e tem que ver com uma coisa que eu ouvi, que há relativamente pouco tempo, uma entrevista que eu não sei datar, para ser honesta, em que falavas, eu fiz o paralismo, o que é que nos traz, que é o confinamento, o Covid, como te estás a sentir nesta altura, etc. E tu falavas a propósito de uma peça, penso eu, de que o problema das guerras é que em cada um dos lados todas as pessoas têm razão. Como cada um tem razão, aquilo acaba por ser tudo estéreo e, portanto, cada um está a lutar para absolutamente nada. Tendo em conta que em relação a isto do Covid, há muita gente que vê que uma pandemia ser uma guerra, mas uma guerra viral, uma guerra pequenina, uma guerra para a qual os humanos não estavam à espera, porque pensávamos nós, na nossa sapiência, que alguma coisa que nos abanasse, tinha que ser alguma coisa muito grande, porque nós somos muito grandes, ou pelo menos assim achamos, tinha que ser um teorito ou qualquer coisa como dizia-me o dinossauro. Afinal, é uma coisa tão pequenina, que está a fazer esta guerra epidemiológica, esta guerra em termos mundiais, que está a deixar as pessoas sem saber muito bem o que fazer. Aquilo que nos tirou do caminho, que julgávamos estar a correr bem, afinal, foi uma coisa tão pequenina. Alguém tem razão nesta guerra? Achas que se pode aprender com esta, apesar de não com as outras? Acho que se não aprendermos, teremos enormes dificuldades em seguir em frente. O tamanho nunca foi importante para o impacto que as coisas podem ter. Nós também, à escala do nosso planeta, se calhar somos nós o vírus, e nós somos muito inventivos em tudo que, todos os obstáculos, nós adaptamos, nos contorcemos, nos superamos, nos inventamos maneiras quando não conseguimos superar, que as máquinas superam. Portanto, se o vírus for tão eficiente como nós somos, temos aqui um grande desafio pela frente. culpados, culpados em sentido de, se nós provocámos isto, ou, não sei se provocámos especificamente este vírus, mas, quer dizer, a existência humana por si provoca profundíssimas alterações em tudo o que, também, em todo o meio onde nos instalamos. Portanto, contribuímos, com certeza, talvez, há uma contribuição, não sei se há aqui uma relação direta de culpados e culpados, ou mesmo que haja, se calhar, não será a forma ideal de lidar com isto neste momento, mas que é um desafio profundíssimo, sem dúvida. Tu consegues ver isto como sendo uma consequência, e indo nessa linha de ideias, sendo uma consequência de males maiores que temos provocado ao planeta, a nós próprios, como humanos. Somos uma raça que, como poucas, se destrói, se autodestrói. E há muito esta tendência para fazer isto a nós próprios, basta olhar ao lado e para as diferenças que há dentro da mesma raça, absolutamente colossais. Mas, este facto de sermos tão, ou podermos ser, tanto temos de parte boa, como também de mal, mas conseguimos ser tão destrutivos, isto poderá ter vindo como uma consequência de uma destruição maior, ou um modo de vida que, se calhar, não é o adequado, e que resolvemos adotar à fessanga mesmo, tem que ser por aqui, tem que ser por aqui, e, afinal, estávamos enganados. Achas que pode ser um alerta? Eu acho que é maravilhoso, em democracia, é realmente o grande desafio que todos juntos temos que encontrar aqui um acordo para podermos, então, todos juntos, ou pelo menos com a maioria, indo em determinada direção. É profundamente difícil. Existe? Achas que isso é sequência? Acho que é profundamente, mas acho que essa é uma das bolezas, e um dos grandes desafios da democracia realmente exige um tempo, que é o tempo de nós todos encontrarmos um consenso e de seguiremos em frente. Eu acho que é uma... Nós, como tu disseste no início desta conversa, se calhar damos-nos muita ou demasiada importância, vemos-nos como like we matter, como se estivéssemos... E, realmente, isto é um paradoxo, por um lado, sim, por um lado, cada espirro que damos influencia toda a nossa volta, por um lado, na grande picture, cada espirro não tem qualquer valor. Mas... Valor, sim. Uma espécie, com todos os erros e com toda a destruição inerente a esta dita evolução, também nos tem permitido verdadeiramente evoluir, do ponto de vista de saúde, por exemplo, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de cultura, extraordinariamente. Portanto, infelizmente, as coisas vêm todas juntas, umas com as outras. Agora, nós continuamos, a luta será sempre constante entre as várias forças, ou seja, e todas elas são necessárias. Isto que estamos a viver agora neste momento, este combate ferranho, não combate, esta procura de equilíbrio entre uma economia que não pode morrer e uma população que não pode morrer. Esta tentativa de encontrar o sítio onde os dois pares da tenda se encontrem e se mantenham mais ou menos, porque, realmente, na forma como nós construímos a sociedade, não podemos simplesmente descurar um dos lados. E é também interessante, a meu ver, como, de repente, agora, nesta perspectiva mundial de uma crise que nos apresenta a todos no mundo em simultâneo, é muito interessante ver também a reação económica da Europa, vezes uma América, versus uma América. Por exemplo, é muito impressionante ver como no mesmo período de dois meses, obviamente as coisas estão muito difíceis deste lado também, mas aparentemente a forma como eles estruturaram a economia deles daquele lado faz com que, acontecendo uma coisa destas, eles caem todos por ali mais. Mas caiu aquilo tudo. Portanto, é muito interessante também ver a forma como nós estruturámos esta dita democracia capitalista e também perceber como é que, daquele lado e deste, nós estamos a lidar com ela, parece-me que deste lado um pouco mais protetora da sociedade. Agora, eu acho que nós estamos… eu acho que isto é um combate, ou seja, um combate de… as novas gerações estão agora a exigir de uma forma absolutamente sem papas na língua e sem qualquer pudor de ser mais novo ou ser mais velho, a exigir algo que se calhar eles sentem que já não vão ter acesso. Nós, a minha geração um bocadinho híbrida, com um pé cá e um pé lá de… ah, mas eu também vou, mas ao mesmo tempo eu já sou do… aqui tentar manter um equilíbrio coerente, mas se isto aguentar, e eu acho que continuamos a ir para a frente, pode ser a velocidade… a velocidade não ser ideal, não ser de todo a necessária, então isso importa antes e aí é toda uma outra história, mas acredito que há uma procura, há uma luta pelo menos para uma solução de hábito, aquilo que se nos dizia neste momento. Ah, sim, isso é verdade. Por outro lado, também há aqui que separar e às vezes as pessoas nos seguem, pelo menos de um ponto de vista, que é a questão financeira com a economia. A economia é talvez responsável por uma data de coisas, inclusivamente tudo o que pode ser esta massificação e esta destruição massiva de uma data de coisas ou esta forma… Ah pá, lembra-me sempre o vídeo, o clipe dos Pink Floyd, o Another Brick in the Wall, eu sei que já tem algum tempo, mas onde todas as pessoas estão chapadas e diretadas e formatadas para determinada coisa, ou seja, tu nasces, deves seguir as aulas e fazer o teu percurso escolar e depois deves entrar na universidade e depois se queres seguir artes, ainda há muita gente a torcer o nariz e a dizer, hum, isso é um hobby, tenta arranjar uma profissão e depois fazes isso à parte. Ou seguir pelo impulso para o qual todos nós, pelo menos até da minha geração e para trás, fomos educados, criados, esquece-te ou queres ser alguém, tens que seguir este tipo de profissão, tens que ganhar dinheiro e tens que pagar as tuas contas e tens que… Para já é com essa local tens que, porque senão não és, é só o que tens, por um lado, e isto tem a ver com os valores económicos com que crescemos. De repente há aqui algo, e é um movimento que já vem de há algum tempo, dos mais novos, que tentam abrir os olhos e dizer, isto não é bem assim, reparem o que é que tudo isto levou, quando compram uma camisola barata, façam por favor o filme até ao fim e vejam de onde é que ela vem, e é coisa gigante porque nós não estamos habituados a pensar. Portanto, eventualmente, isto parar para poder pensar, pode ser que, em termos comunitários e como comunidade, as pessoas juntem dois mais dois e talvez chegam, ou querer ter um modelo de negócio ou de economia diferente, voltando a dizer que o financeiro é outro, que o financeiro é obrigatório ter, não é? Claro, mas ao mesmo tempo há uma sensação curiosa de, que é um bocadinho, vi um post de alguém num Instagram qualquer que fotografava luvas descartáveis espalhadas pelo chão, mas é interessante porque dizia, dizia, ok, eu percebo, mas é uma imagem muito interessante de, ok, nós não tiramos coisas para o chão, não sabemos isso, e o plástico é para reciclar, mas de repente estamos numa situação limite e imediatamente isto passa para a segunda prioridade, já não é uma prioridade, e aí o gajo dizia, atenção, que as questões ambientais continuam todas no background e não desapareceram, só porque isto agora é mais importante, mas há também em nós quase uma espécie de coisa de, opá, mas agora quando isto acabar, será que não dá para a gente descontrair só dois meses e não pensarmos muito nessas coisas todas? Eu acho que é uma vontade quase de relaxar, e com tudo que isto está inderente, e quando se calhar não dá para relaxar, agora temos que juntar esta peça, pronto, ok, 100% não se pode estar para o chão mesmo, pronto, mas... É porque ainda não está impedido, ainda infeliz o esforço, portanto não podes relaxar de uma coisa que faz o seu esforço. Sim, mas neste momento estamos a viver também todo um novo léxico comportamental também, e de interação uns com os outros, portanto, acho que como um ator mal preparado para um personagem ou para uma peça, andamos assim todos um bocadinho, olha, eu estou com mágica, mas estou-me a rir, mas estás a ver, andamos a aprender a dialogar e a... e não parecei completamente todos malucos. Exato. Com estes novos obstáculos. Com tudo o que temos que andar para a frente. O ser humano é ética e o retorno económico e voltar ao que era, e pronto, isto é o diálogo agora que se ouve todos os dias na televisão. A retoma, aquilo que as pessoas querem fazer é a retoma. A retoma, por se supõe, voltar ao que já se tinha, e portanto, quando se fala assim em termos gerais, e é o que se está a ouvir por todo lado, o que as pessoas estão a querer mesmo é voltar àquilo que tinham, portanto, claramente, não houve aqui nenhum, para já, aprendizagem. Repara que aquilo que nós tínhamos, de alguma forma, é retrospectivo, ou comparativamente, é seguro. É muito engraçado, também alguém dizia há pouco tempo atrás, nós julgávamos que o Brexit, já estou com saudades do Brexit. É seguro para nós. Não, é seguro no sentido de um passado imperfeito versus um futuro incerto, é natural que queiramos algo que reconheçamos, portanto, é quase como criamos uma nostalgia por algo que nunca existiu. Mas as crises trazem-te isso, não é? Trazem-te, não é? O Bush pós-Trump, de repente, parece um presidente às direitas. Portanto, comparativamente, quando a história vai avançando, nós vamos fazer... Começa a se sentar de mal ou menos. É de mal ou menos. É, portanto, o desafio será, com esta necessidade natural, eu acho, de procurarmos um refúgio qualquer que nós reconheçamos, ter a capacidade em simultâneo de reconhecer que esse refúgio terá que ser um respiro, uma coisa muito breve, porque não podemos ficar nostalgicamente a achar que antes da pandemia é que se estava muito bem, porque, vamos lá ver, enquanto estamos vivos está-se sempre muito melhor do que estar morto, mas depois, obviamente, há uma série de circunstâncias que nos dizem que não estávamos muito bem, nem ir na direção do muito bem. Vamos ver se assim é, vamos ver se se aprende e vamos ver com o que tempo. Outra coisa que eu gostava de falar contigo, assim, rapidamente, em relação a ter a ver com a saúde mental em tempos de confinamento, em termos do que se passou durante este mês, mês e maio, em que temos já, vamos tendo ligeiras, não são ainda muito concretas, em Portugal talvez até nem tanto, mas seguindo a imprensa internacional, uma taxa maior de suicídio, uma taxa maior de recaídas da dito sem recuperação, uma taxa maior de consumos, seja de químicos, seja, alterações de comportamento no que toca a adições, ou seja, aqui é um big picture em relação à saúde mental em várias coisas, vai mesmo por várias coisas. Deixar as pessoas que estão sozinhas e as pessoas que estão confinadas, ou as pessoas que estão confinadas e não sozinhas. De qualquer maneira, isto criou-se aqui um ambiente em que toda a gente se sente mais, com mais justificação para tornar comportamentos que já estavam a deixar de ter permissivos, dizer ok, eu estou aqui, isto não está a correr bem, eu posso usar mais, posso beber mais, posso comer mais, posso, whatever, seja lá qual for a adição, por um lado, por outro, há o isolamento e há a depressão, sobretudo, tanto dos mais novos como dos mais velhos. Tu tens estado como? Tens estado sozinho durante este tempo? Parte, parte. Parte? Parte, sim, parte, bem. E consegues combater qualquer tipo de sintomas ou sinais que identificas que podem levar a alguma depressão ou uma ansiedade maior nestes tempos ou tens passado mais ou menos ileso em relação a tudo isto? Eu, quer dizer, reconheço que a importância, quer dizer, a diferença entre passar dois meses sozinho ou dois meses acompanhado é extraordinária, ou seja, o contacto, o espelho do outro, muitas vezes é o outro que determina a nossa própria normalidade, que é só por comparação que nós dizemos, ok, eu não estou a sinto um parvo, ou não estou a sinto um maluco, ou não estou a sinto um esquisito, e muitas vezes sozinhos o problema é quando nós perdemos o detector, um detector que nos diz, olha, se a gente baixa deste nível, é perigoso. Eu acho que nós todos temos algum sistema de alerta, que é aquilo que nos diz, epá, tu estás um bocado triste, tens de ter cuidado, já ontem tiveste o que eu digo. Pronto, nós temos um medidor interno, mas que pode-se avariar, ou seja, avariar, não é mais para o mais feliz. Ou que podes não ouvir, ou que podes não estar atento. Ou que podes não estar atento, ou podes perder a sensibilidade, ou o que for, mas, e de repente, eu acho que quando nós temos a noção de que perdemos essa... Esse mecanismo de segurança é quando estamos no limite de que se não podermos ajudar ali, eu acho que perdemos, pode podermos nos perder. Acho que, não é sempre assim que eu falo em relação a mim, a esse detector de cuidar estás triste, mas não, se tiveres demasiado, percebes, e consegues agir contra. E falo sempre com as pessoas de quem gosta nesse sentido, pergunto-lhes se têm esse detector ligado, ou se têm medo de o vir a perder, porque isso exige imediatamente uma atenção diferente. E a forma como te relacionas com essa pessoa, se alguém te dizer, olha, eu não sei se eu for ao fundo, se eu identifico, estando sozinho, e quando estás acompanhado, é o outro que dizes, olha, tu estás muito estranho, deixas-me dizer isto, pronto. E tu, ah é? Portanto, o estar sozinho realmente é um, epá, longe de mim dizer que é uma relação pacífica, porque não é, conheço poucas pessoas com quem é, normalmente essas pessoas têm uma relação pacífica com a solidão, são as pessoas que acabam por ter uma relação mais pacífica até com a comunhão e com a socialização, porque não precisam da socialização como algo, não é externo, é algo que vão até proporcionar versos, ir lá buscar, ou saber se estás sozinho é uma das maiores artes, e com a nossa forma digital e tecnológica com que nós nos desenvolvemos muito, o desafio é realmente, agora estamos muito estimulados, se faltar a corrente na segunda-feira durante 48 horas, são sem dúvida de 48 horas muito tensas de toda a gente, até passar a coisa, mas é o grande desafio da comunicação, da hipercomunicação versus profundidade da comunicação. E haver tanta coisa, se isto avesse, a mesmíssima situação, mas em que não houvesse, vamos supor, a eletricidade da água ou até a comunicação, estava tudo desligado, isto seria… Não, repara que o medo, apesar de tudo, o medo pode-se promover até pelo excesso de notícias e pelo excesso de informação, mas quer dizer, o oposto disso, o zero, mas o zero em informação, o zero em informação, é o maior, é aterrador, quer dizer, não saber o que é que se passa daquele lado, e nós que vivemos nesta hiper informação, nós achamos que não sabemos tudo aquilo, a nossa coisa é que estamos hiper excitados com isso, portanto, às vezes, por mim, em relação à informação, acontece uma coisa, é que quando ouço a mesma notícia duas vezes, eu não me preocupo se a questão está resolvida ou não, o que me preocupa é já estou a ver outra vez, e o meu comentário é, eu já vi isto, e isso está certo em relação ao entretenimento, ou seja, não tens que ver o entretenimento duas vezes, já ouvi isto, mas em relação à informação, é muito curioso que eu reajo da mesma forma, há que aborrecido e não há notícias novas, estás a ver isto, é o que eu estou a dizer, esta notícia é velha, já não quero. Não, e agora têm-se tornado particularmente monotemáticas, não é? Esta é praticamente sempre a mesma coisa, mas no passado temos o monotemático ao futebol, é que tu vês a mesma notícia, 24 horas 7, com outra coisa que não tem nada a ver. Pronto, falaste então, aqui também basicamente, quando estavas a falar, sem falar, mas falaste de coisas diferentes como é o stress, a ansiedade ou o pânico, que são três situações que podem aqui acontecer, e tu exemplificaste-as sem dizer os nomes, mas foi exatamente isso, é as três formas em que se pode aqui estar a viver e olhar para isso, em termos reativos, uma coisa que não estávamos à espera que acontecesse. E, enfim, interessante, ou seja, parte da somatização, das dores, que tu também disseste aqui há alguns, há um tempo, que se consegue-se adivinhar ou saber o que é fisicamente uma depressão, ou sentir fisicamente uma depressão. Quando tu estás a dizer isso, é o Ivo a dizer que já sentiu somatizações. E, no teu caso, quando isto acontece, tens ideia se isto é que não foi há muito tempo, como é que tu somatizas as tuas depressões? As tuas dores físicas? Eu, acho que devido à minha profissão, e se calhar personalidade, sou atento aos estímulos do corpo e às reações do corpo, e encontro muitas vezes no meu corpo respostas às vezes mais profundas, normalmente, mais profundas do que com a minha cabeça, com a minha razão. Portanto, estou sempre muito atento a esses estímulos, e depois assistimos às sensações, e então, quando as encontro, acho que consigo bem identificá-las. Esse é o meu sistema de alerta. Tenho um corpo que, por formação e por feitivo, me avisa a atenção. Isto ou aquilo, cuidado, pode estar não sei o quê, cuidado, pronto. Portanto, tenho essa ligação bem feita, felizmente. Percebo também que, são os anos que nos ensinam, estão nos ensinando umas coisas, quer dizer, aquele conselho genérico e abstrato que os nossos pais e avós nos dizem, que é, faz um bocado de exercício, e isto é tão redundante e básico como isto, faz um bocado de exercício, e tem um interesse que tem, que depois é fundamental. Ou seja, por mais voltas que tu dês, ou o que quer que seja, por mais em baixos que esteja, sempre que fiz exercício, fica em lugar. Ponto. Portanto, é algo que eu aprendi como uma ferramenta de, mesmo em dúvida, vou. Vou, claro. E sei que, quando venho, não está nada resolvido, mas, mas, tal. Pronto, a questão do outro, o foco no outro, é perigoso, não é perigoso, não é isso o que eu quero dizer. Eu quero dizer que é útil, no sentido de, não fico no meu umbigo, preocupo-me com o teu umbigo também, e ao preocupar-me com o teu umbigo, aprendo muitas coisas sobre o meu umbigo, e sem o aprender diretamente, que às vezes custa muito mais aprender, acho que o exemplo, às vezes não, olhando para os outros, a perspectiva parece que não é contigo, e parece que tu podes aprender sem ego, o teu ego não está à frente. Portanto, também é algo que acho que, a mim, pessoalmente, é uma forma que eu tenho de, 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 são estratégias de sobrevivência. Como tudo se revela, pá, eu acho que revela-se sempre das formas do costume, quer dizer, que é, o sono é algo que te fica muito instável, a tua capacidade de saíres de ti é muito limitada, depois acho que cada um tem as suas características e as suas idiosincrasiazinhas, como diria o Ricardo Araújo Pereira, quer dizer, cada um enculca na sua, e todos temos as nossas, quer dizer, inseguranças, uns são inseguranças, outros são paranoias, outros são, outros ouvem vozes, outros não ouvem, outros ouvem e não sabem o que fazer com essas vozes, outras vozes, outros gerem, mas eu continuo a achar que é muito curioso, a questão do universo mental, para um leigo como eu, continua a ser sempre mais aproximado, muito pelo universo de televisão e tudo aquilo que nós fantasiamos ao longo destes, sei lá, 50 anos de ficção televisiva, já são tantos ângulos de doenças e doentes e malucos e maluquices e odialam-me e a normalização da insegurança intelectual, a normalização da falta de saúde mental, a estilização da falta de saúde mental, o charme que até daí vem de admitir que, ah, eu sou um caos ambulante e consigo fazer isso, coisas incríveis, mas sem ir e correr para o meu terapeuta. Tem havido ao longo dos anos, e principalmente nestes últimos, sei lá, há 100 anos ou 50, onde cada vez mais essa mesma partilha de informação é extraordinária, uma evolução de normalização em relação às doenças mentais. Estamos agora a dar os primeiros passos também, por exemplo, na reinvestigação de tratamento de doenças psiquiátricas com drogas alucinogénicas. Voltou-se a estudar o LSD como microdosing, como uma possibilidade de encontrar saídas para fora do processo depressivos. Começaram a medir centros da ayahuasca e coisas do género, sim, medir centros e coisas que já estão a acontecer. Pronto, há aqui uma série de coisas que antigamente, que ainda hoje são muito fringe e ainda precisam dar enormes passos, mas que aos poucos começamos a perceber também que há toda aqui uma série de outras ferramentas que nós, ou culturalmente, ou por conceito, foram também excluídas deste universo. Certo. Mas isso é transversal à forma como de alguma forma. Estabelecemos também muitas outras fontes de negócio. Portanto, aí temos que, é toda uma conversa, muitas gírias lá para trás para ir ver porque é que nós aceitamos o whisky ou o Prozac ou o Xanax como legal e... Há as drogas legais e ilegais e porquê que umas são legais e outras. O álcool, por exemplo, que é só das piores das drogas e continua legal e, enfim, espera uma longa... Uma outra é do álcool qualquer, que é totalmente verdade. Há... Portanto, por primeiro não é mistificado, depois não é nenhuma coisa que for proibida e tal e com todos os perigos aí enderentes, mas cámos a nós decidir e há muita gente que se perde como se poderia perder uma outra coisa qualquer. Mas acho que estamos a dar evoluções muitas gírias também nesse sentido e acho que vem todo em um mundo, opá, um mundo extraordinário para desbravarmos dentro da nossa cabeça, dentro do fundo do oceano. Eu ainda gostava que isto não se partisse completamente, este nosso planeta não aguentasse mais um bocadinho para... Acho que ainda temos muita coisa interessante para desbravar, se tivermos alguma possibilidade, não sei, tempo. Sem dúvida, e até agarrando pensamentos e pensadores e pessoas que já estudaram várias coisas e que nos deixaram já o início para nós pegarmos, se quisermos, na relação de Terence Maquina, mas tantos outros que falam e já nos deram, abriram portão, mas foram mesmo muitos. Mas aquilo ficou um estático e parado. E, de facto, o álcool, acho que é o senso comum, toda a gente sabe. Que acaba por ser, não só o pior das drogas, mas a maior dos depressores e, portanto, quanto mais consome, mais deprimido. Mas não é visto assim. Pelo contrário, é a cédula alegre, é a social e é a convivência. Porque eu acho que no seu melhor é isso mesmo, no seu melhor aquece-nos o coração e, ou seja, é ali algo que nos liberta e nós muito precisamos nos libertarmos das nossas coisas. Portanto... Mas é durante um bocadinho, depois vem o resto. Obviamente, mas quisermos, obviamente, mas quisermos, mas quisermos, mas acho que o álcool... Sim. Mas o álcool tem uma coisa, que é o álcool está intimamente ligado com uma noção, quer dizer, faz parte de um ritual cristão, quer dizer, isto está ali, quer a gente queira, quer não queira, a partilha foi do álcool. Não se partilhou. Podiam ter partilhado alguma coisa qualquer. É para partilhar um pão também. Também partilhar um pão, e a gente continua a mesmo... A mesma parte é o pão, é de quando tirar o pão. Mas isto, para falar de partes estruturais, é giro, deu álcool, podia ter dado outra coisa qualquer, mas foi o álcool, e então é muito difícil nós separarmos dele... Em termos culturais, sim, religiosos e tudo isso, mas um dia havíamos de saber quem é que realmente escreveu esses textos todos. Isto já é outra conversa. Vamos, para finalizar, que a conversa já vai ótima, mas já cumprida, queria-te só pedir que nos deixasses, como é que eu costumo pedir aqui nas Mtalks, daqui do Festival Mental, o que é que estás a ver agora, o que é que estás a ler agora, o que é que estás a ouvir agora, e gostavas de sugerir a quem o está a ver. Estou... Assim, a última coisa, assim, muito... revi agora há muito pouco tempo, há dois dias, do Cassavetes, o Opening Night. Não via, opá, há mil anos, não via desde miúdo. Lembro-me ter visto aquilo pela primeira vez na RTP2 em miúdo, e gravei na memória a cena final em que eles fazem a mesma peça de teatro outra vez, e desta vez entregam-se aquilo, e há um momento em que a Gina Rawlings e o Cassavetes, numa intimidade incrível em palco, fazem uma manobra em que agarram o pé um do outro, de uma forma onde há um acrobata ou alguém que se conhece muito bem, se eu conseguiria fazer aquilo. Recomendo vivamente, não me lembrava do filme, e é muito interessante rever o filme hoje, passados filmes como Ike Michael Keaton, o Birdman, que é um filme que vai beber muito aqui a este universo deste filme. Pronto. Ler, ando ali à estalada, como dirá meu pai, com o livro do Fower, F-O-E-R, Here I Am, Here I Am, aqui estou. Um livro que eu estou a gostar muito, sobre a história de uma família já com dois, três filhos e dois filhos, e atravessaram o início de um processo de divórcio. Foi um livro que eu descobri num site muito engraçado, recomendo-se. É um site onde tu encontras recomendações dos teus artistas favoritos. Então, o Nick Cave diz que é um novel que mudou a vida dele. É incrivelmente bem escrito. E o escritor consegue partilhar contigo com uma precisão cirúrgica cada movimento emocional, mas a precisão cirúrgica das palavras dele é extraordinária. Ouvir. Ok, obrigada. Nada, acho que se eu ia ouvir, é ouvir só Bright Eyes. Agora voltei ao Bright Eyes, é uma banda. Aí pronto. Genial. Ficam as sugestões. Obrigada, Ivo Canelos, outra vez, por ter estado aqui connosco. Obrigado, meu. Até breve. Fica bem. Como soube a dizer agora, stay safe. Fique em casa quando puderes e bom trabalho. Stay safe. Obrigado, igualmente. Até já. Obrigado. Beijinho, obrigada, Ivo. Beijinho, até já. Beijinho.